Seja bem-vindo ao Minuto do Fuxico. Neymar é o camisa 10 do Paris Saint-Germain e da seleção brasileira. E Santos e Barcelona, que são os outros dois clubes que o craque defendeu na carreira, o jogador de 30 anos é frequentemente alfinetado por críticos, seja na TV ou nas redes sociais. Ele vem assumindo uma postura reativa e causou ira que vai fazer muita gente morder as costas. Tem quem diga que o brasileiro é injustiçado diante de tudo que já conquistou, segue conquistando e ainda pode conquistar. Por outro lado, há opiniões que o atleta não passa de um jogador normal e que é superestimado para o conjunto todo da obra. No PSG, por exemplo, parte dos franceses são antes especificamente do menino da vila. Nesta terça-feira, Ney escreveu o seguinte no Twitter. Mas acho que vocês têm razão. Meu emocional é fraco e sou pipoqueiro, tweetou o atleta antes de usar a hashtag ironia e alguns emojis. A postagem foi o suficiente para causar a ira dos críticos e apimentar ainda mais a discussão com quem torce contra. Além disso, há diversos torcedores do Flamengo que vão disputar o Mundial de Clubes, pedindo para que Neymar possa desembarcar na Gávea por empréstimo só para reforçar o elenco no torneio organizado pela FIFA, vencer o Real Madrid e calar a boca de metade do país. Uma volta de NJ ao país é o sonho de grande parte dos fãs de futebol. Se você gostou se inscreva para mais notícias.